Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight E o game de hoje é esse game aí, o Jojo Bizarre Adventure, a versão que foi lançada para o Dreamcast Que na verdade não é um jogo só, mas é uma coletânea com os dois jogos da série lançados nos arcades pela Capcom Bom, esse game é baseado num anime, num mangá de bastante sucesso lá no Japão Que algumas pessoas conhecem também por aqui, eu particularmente nunca assisti esse mangá Nunca li esse mangá e nem assisti esse anime, então não sei, não tenho muitas referências Mas é um game, eu tenho referência do game, o game foi lançado para a placa CPS3, foi um dos primeiros jogos Um dos poucos jogos lançados para essa placa CPS3, que prometia muito poder em relação aos jogos da época Jogo da CPS2 e também do Neo Geo Na prática poucos jogos foram lançados e pouca coisa foi mostrada assim tão melhor do que o que existia na concorrência Até porque quando a Capcom apresentou Street Fighter 3, aquele jogo sensacional com aquelas grandes animações A SNK mostrou que o Neo Geo ainda poderia mostrar, tinha muita coisa para mostrar ainda quando trouxe o Garou Que era o Mark of the Wolves, que tem um nível gráfico comparado por muita gente como no mesmo nível do Street Fighter 3 Matéria de animação e gráficos assim Mas deixando essas polêmicas de lado, temos aqui o Jojo Venturi, como vocês estão vendo, são dois jogos O Jojo Venturi e o Jojo Bizarre Adventure, são dois jogos distintos, na verdade são poucas diferenças O Jojo Venturi seria o primeiro jogo, o Jojo Bizarre Adventure seria o update do primeiro game Com mais personagens, outros golpes e tudo mais Vamos começar então pelo primeiro game, vamos conhecer o primeiro game, Jojo Venturi Que pouca gente conhece, pouca gente fala, muita gente fala sobre o Jojo Bizarre Mas o Jojo Venturi acaba ficando muito que descantei, pouca gente comenta sobre ele Vamos apertar aqui, aqui você pode escolher, vocês estão vendo? Pode escolher Entre os dois jogos, o Jojo Venturi ou o Jojo Bizarre Adventure Que na verdade é o que eu mais gosto, mas vamos jogar hoje o Jojo Venturi E um outro dia a gente joga o Jojo Bizarre, vamos lá? Vamos lá, jogando aqui direto do Dreamcast Real Como é de costume aqui O jogo tem alguns loadzinhos, mas nada muito assustador não, até que tem uns loadzinhos até relativamente rápidos E aí carrega de novo, carrega novamente a abertura que a gente acabou de ver Então vamos passar direto aqui O jogo como vocês estão vendo ali na data, o jogo foi lançado em 98 nos Arcades e em 99 A versão do Dreamcast, vamos lá Vamos jogar essa versão maravilhosa aqui do Dreamcast, direto do console real E aí como vocês viram, tem ali a tela de escolha do personagem como se fosse um mangá Você vai circulando os quadrinhos e cada quadrinho representa um personagem Cada um mais bizarro que o outro Eu realmente deveria dar uma conferida nesse mangá para poder ter mais referências sobre ele Eu sei que o mangá tem como característica esse lance de uma espécie de familiares Como almas que ficam por trás deles ali, que dão outros poderes Cada personagem tem uma espécie de alma ali atrás dele E já caiu direto no Jotaro, que é o personagem principal Vamos jogar aqui, tem o modo easy, que eu acredito que é a defesa mais simples E o normal, que é onde a gente tem que, nós mesmos, usar a defesa botando para trás Como é tradicional nos jogos de luta Como já manda a tradição nos jogos de luta E aí tem a história do game O Jotaro começa preso e a gente começa fugindo da prisão ali Vamos lá direto, vamos pulando as histórias Porque são muitos textos ali Vai ficar difícil, vai ficar um vídeo muito grande e não vale a pena Vamos lá Vamos cair para dentro aqui, vamos descobrir esse jogo Se você não conhece, se você já não conhece Eu particularmente nunca vi esse jogo nos arcades Eu só joguei a versão do Dreamcast e pasmo, a versão do Playstation 1 O Playstation 1 também tem uma ótima versão desse game também Muito boa também, por sinal, muito bem feita, muito legal Qualquer hora dessa eu vou trazer aqui no canal também, essa versão do Playstation Muito boa, por sinal, foi um jogo impressionante Cheguei a falar até sobre ele, num vídeo sobre os jogos de luta exclusivos do Play 1 Que não são os jogos de luta que não saíram no Saturn Os jogos de luta 2D que não saíram no Saturn Do Playstation 1 Aqui é o lance dos est... A animação é maravilhosa, a animação é muito boa Mas vamos olhar aqui, tem o sistema de... Aqui apertando... A máquina já usou Eu estou usando o Jotaro, a personagem azul Está ali na esquerda, tomando fumo Você apertando o botão A, você pode chamar o seu stand Que aqui é chamado de stand Essas almas penadas que ficam ali, aqueles encostos Eles aparecem ali e atacam junto com você Se você apertar de volta, eles somem E os golpes mudam também Inclusive nos especiais Os stands vão aparecer também, dependendo do especial que você fizer E vão ali ajudar a dar um combo nos personagens Inclusive nos golpes especiais Vamos mandar um especial sem o stand aparecendo Ele vai lá e bate A gente pode inclusive ir lá e bater nele também Pô, não pegou quase nada Fazer de novo Ah, desgraçado Pega E continua atrocidando a máquina também Para aumentar o número de combos Agora se eu fizer o mesmo especial com o stand ativado Ali eu já não posso fazer isso Porque eu estou colado com ele, está entendendo? E assim muda as mecânicas do jogo, entendeu? Tem toda essa mecânica aqui Bem legal O jogo é bem divertido, cara Eu particularmente não gostava muito dele Quando eu joguei as primeiras vezes, né? Mas depois eu aprendendo a jogar com alguns amigos Vi que o jogo realmente tem algo interessante Para a gente conhecer Para quem gosta de um bom jogo de luta Pega Vai lá, pega aí Pega aí Pega aí como vocês veem Pode causar dano Acertando a pena no stand também Se você acertar o golpe no stand Na alma penada ali No encosto do inimigo Também vai tirar sangue dele É bem interessante esse sistema O cara parece que soltou ele da prisão Vamos lá, seguindo Eu sei que no segundo game No Bizarre Adventure Tem também caminhos Que você pode escolher também Não me lembro se aqui Nesse primeiro tinha Acho que não tem Você ia mudando os inimigos Conforme o caminho que você escolhia Essa aí parece uma espécie de sanatório Uma clínica para pessoas desajustadas Mas vamos lá Os personagens são bem interessantes A coisa mais legal também São os especiais Porque os especiais são sempre bem Bem impressionantes Com muita animação Com bastante coisa na tela Cara, uma coisa que me chamou bastante Que são a versão do Play 1 também Foi que ela também tinha Uma ótima animação Mesmo sem o auxílio do cartucho de RAM Todas as limitações que nós sabemos Que o Playstation 1 tem Não é segredo para ninguém Mas eles conseguiram fazer um ótimo trabalho Foi um dos jogos que realmente impressionantes Para quem só conheceu o Play 1 Na época do Final Fantasy 97 Samurai 3 Realmente foi uma sombra ver Jogos como o Jojo Que é um jogo da CPS 3 Impensável para o Play 1 Na época já se achava Que o Dreamcast não seria capaz De rodar os jogos da CPS 3 Imagina o Play 1 Imagina o Play 1 Mas é este que a Capcom conseguiu Fazer esse feito Não só com o Jojo Mas também com o Capcom vs SMK Que é outro jogo Inclusive até mais potente Que é o jogo da Naomi Eles não só fizeram O feito de fazer um jogo da CPS 3 Funcionar no Play 1 Eles também fizeram da Naomi Rodando no Play 1 Realmente na época Que a Capcom Se esforçava para fazer Para atender os seus fãs Para atender os seus Levar o melhor possível Para dentro da casa Dos proprietários dos consoles Parece que ela não liga muito Para esse detalhe não É uma família genérica As produções da Capcom Mostram bastante Mais o mesmo empenho Eu lembro não do nível Do Shorter Zero 2 Do Super Nintendo Do Jogo do Bizarro E o Capcom vs SMK Pro Do Playstation 1 Jogos que realmente Mostraram impensos Que realmente se desdobrar Para conseguir funcionar Quem pode esquecer também Porque não é um jogo de luta Mas também Impressionou bastante na época Foi o Resident Evil 2 Do Nintendo 64 Olha o cara tem rosa nas costas Que que é isso Jesus Vamos passar isso aqui O jogo é bizarro Não é bizarro A toa O nome do jogo Não é bizarro a toa Bizarro de ventre Pelo menos no segundo game É Bono Devil Vamos lá Mas apesar de tudo Apesar de toda a bizarrice É um jogo interessante É um jogo que eu recomendo Vale a pena experimentar Caso você não tenha um Dreamcast Experimenta a mesma versão Do Playstation 1 Que também é muito boa Muito boa mesmo Depois saíram versões Para consoles mais modernos Playstation 3 Playstation 4 Mas são jogos totalmente diferentes Nem são feitos pela Capcom Também não Entendeu Esse personagem é interessante Ele tem um boneco Vocês estão vendo Um boneco no chão Tipo O stand dele É tipo aquele bonequinho ali Um boneco viu Uma espécie de brinquedo assassino Ele manda esse boneco Às vezes atacar a gente Vamos ver se ele vai mandar Vem, manda esse boneco Vem aqui Vamos ver como uma aranha no chão Sai para lá O boneco O boneco mandou ali Olha o boneco O boneco vem Do nada Do nada O boneco levanta ali Vem e corta a gente Ali Fica uma navalha Desgraçado Ai, para Desgraçado O boneco se fingiu Do morto Caraca Ele botou na roda Ah, desgraçado Cara, briga na tela Muita confusão Isso aqui é o mais legal Confusão que o jogo Gera na tela De coisas acontecendo Olha o Chuck Com o vacão na mão Sai para lá Morre Vocês viram Como eu falei Se acertar o stand Também está valendo Não importa Se acertar o dono Ou o boneco Tudo tira sangue Agora se acertar um dos dois Lembro que eu aprendi A jogar esse game Foi quando eu tinha Minha lojinha De videogame Minha game house Por tempo E tinha alguns colegas Que eram muito fãs De jogos de luta E eles só iam lá Para jogar jogos de luta E era muito comum Nessas game house O pessoal encher De playstation Só tinha playstation Geralmente Então a minha lojinha Tinha saturno Tinha dreamcast Então muita gente gostava Porque havia muito jogo desconhecido Até porque Por exemplo O Jojo Ele é um jogo Que tinha até uma versãozinha Para o playstation 1 Porém É um jogo que Muito pouca gente investiu Muito pouco O dono De locadora Dessas game house Investiu nesse tipo de jogo Eles investiam mais Naqueles jogos Que eles acreditavam Ser lucro certo Ia ser mais o gosto Da maioria Então dificilmente Eles compravam jogos Assim Mais diferentões Eu já comprava Pegava Baixava Comprava de tudo Para agradar todo tipo De público Então o pessoal gostava Muito da minha lojinha Por causa disso Então cara Eu fui o primeiro Lá onde eu tive Que botei Xbox em rede Xbox caixotão Botei o caixotão Botei o caixotão Em rede O pessoal jogava Oito pessoas Na mesma fase Jogando Disputando E por aí vai Outros jogos Também Tentavam tudo Que era possível Fazer multiplayer A gente botava Dreamcast Aqui vocês estão vendo É um bônus Para quem não percebeu Isso aqui é uma fase De bônus O objetivo É chegar lá No final dela Não é muito fácil Tem um tempo Ali rolando E tem a nossa energia Também A gente não pode Acabar De errar tudo Caramba E tem vários obstáculos Ali até chegar No final da etapa Sai mãozinha Ó mãozinha Ó mãozão Não dá para mandar Espeçar não Mandou para o outro lado Muito útil Não conseguimos Completar o bônus Aos tranco e barranco Mais coisa Então eu estava falando Então a galera Que gostava de jogos de luta Que ia lá em casa Eles me ensinaram A jogar esse jogo Não que eu tenha aprendido Muita coisa Mas aprendi algumas coisas Que eu não sabia E esse jogo E esse jogo dá para fazer Muitos combos Inclusive combos infinitos Cara Cara se você pesquisar no youtube Você vai achar Vários vídeos de pessoas Fazendo combos infinitos Impossíveis nesse jogo Muito bacana A possibilidade de combos É muito grande Inclusive durante muito tempo Esse jogo também participou Dos campeonatos De jogos de luta Apesar de já ser um jogo antigo Ele continuava firme e forte Nos campeonatos de luta Aí no mundo Assim como o Street Fighter 3 Street Fighter 3 Third Strike Até hoje também Ele é muito disputado É considerado também Um dos melhores Jogos de luta Já feito Então talvez um dos melhores O mais técnico Jogo com nome Street Fighter Caramba Às vezes não sai Nem Não reza forte Esse pessoal aqui Vai melhorar O cara defende Tem que defender Pega Dá pra fazer mais hits Sai Toma O stand desse cara Pelo visto é espada É muito como Dá pra fazer É muito como Dá pra fazer Por que eu botei O especial Botei muito especial Porque esse jogo aqui É bem roubado Não dá pra encarar Ele muito Na moral É bem roubado O negócio aqui Pega Passei muito sufoco Com esse jogo aqui Não estou evitando A fadiga Tenta fazer Combo Ah calma Antes de fader 3 Uou Miserável Pega Esse pega menos hits Porque também Fica ali com o stand Junto com a gente Dando uma Tipo Proteção Sai Pega 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 É tipo um Burnacle do Terry Só que reforçado Com um stand Com encosto Do junto dele Vamos lá, episódio 6, já que agora já tem tempinho que eu não jogo esse jogo, não me lembro quantos episódios tinha nesse game. Mas eu lembro que não eram tantos assim, não lembro que era bem curtinho o jogo, até bem curto né. Ah, vai ter esse cara aí também, o stand dele é uma sombra, bem engraçado. Vamos lá, está vendo essa sombra ali no chão? A sombra dele que bate no gente, se ficar ali em cima da sombra dele, aliás, vai tomar fundo. Caramba, ele ainda usa arma também, mas graça pouco é bobagem. Posso chegar perto do cara também, se ficar de longe, toma tiro. Muito útil né. Olha, caraca, olha. Ah, transformou em criança, não posso fazer nada. Ah, eu posso aqui. Ah, eu gosto de defender. Ah, 38. Ah, não. Tira essa arma para lá, rapaz. Ah, pera que não é que ele perde tão longe né, eu não gosto de ter ali. Ah, pera que deu counter e nem sei como. Ah, desgraçado cara. Ah, vai ficar pelando? É pela ação né. Chegar ali e ficar pisando em cima da sombra dele, toma dano. Se ficar de longe, toma tiro também. A sombra protege dele também, cara. É um bicho ladrão. Tinha que ter uma corridinha no alto né, para ajudar. Um dos puro. Ah. Ah. Pega. Primeiro dá para passar para o outro lado né. Mandar a sombra batendo de um lado e passar para o outro. Seria ideal. Caraca, sombra. Toma. Pegou tudo, bonito. Ah, não, de novo não. A mãozinha. Ah, não tem defesa não, mano. Gostando. O povo faz dia cara. Ah, essa sombra ai faz tudo. Eu que pudesse fazer uma maldade ali. Desgraçado. Vou bater. o negócio é ir lá bater como pegou pegou como vai lá bater não, para não vai não vai é uma insistência chato pode dar mole quanto será que falta? Lúcio para o Cairo agora tem uma pina mostrando ali o caminho que a gente está percorrendo onde a gente foi e para onde a gente vai agora quer ser no Egito vamos lá vamos ver o que que é isso aí se não me engano é a fase do último chefe no Egito é ele mesmo esse é o chefão pelo menos até onde eu me lembrava não me falha a memória minha memória sempre falha sempre acaba me dando pegando peças impossível a toda hora a toda hora não dá pra escapar disso não fica invisível a vira de novo pô mas é toda hora mesmo ah caramba acho que é difícil é toda hora como é que escapa adivinha para onde ele vai sair não tem o que fazer ele não tem o que fazer ele ah covardia o cara é muito ladrão o cara ele já começa a fazer o que é invisível ah que difícil que difícil que é muito difícil ele se afasta não dá nem tempo ah não dá nem tempo não dá nem tempo nem encostei nele ali cara é bicho roubado cara que isso parece um pouco um deal do Street Fighter 3 ladrão também pra caramba o visual dele parece muito um deal vamos lá o Jotaro também o Jotário só tomando fumo aqui o bicho roubado cara o bicho pisa no chão fica invisível aí vem aquela bola que não dá pra acertar vem e lambe a gente ali não dá nem tempo de fazer nada ele já corre pra trás olha pra não dar tempo de a gente bater nele cara como é que escapa disso como é que escapa disso gente mas não vi que invisível não e como escapa disso cara na hora que eu ia ser cara o bicho já desaparece fazendo isso pisca no chão fazendo isso ah estou muito roubado que pode não tem nem onde escapar ele tem o ângulo pra escapar dele cara não fica correndo pra trás não desgraça ah pensei que já tinha acabado cara ah 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 esse é o especial dele ele já pisca no chão fazendo isso cara não dá não dá não dá não dá não dá não dá simplesmente não dá olha só eu vou duas vezes ainda pra piorar caraco saravá saravá que isso que isso mano muito roubado cara mais um continue né mais um pra coleção ah não lembrava desse bicho ser tão roubado assim cara deteste esses bichos ladrão cara que não dá chance bicho fica fazendo exatamente a mesma coisa sempre toda hora repara só ele some agora que eu vou bater nele só que eu já vou no automático dano especial olha não dá nem tempo eu tento aproximar dele mas não consigo não tem tempo pra me aproximar dele ele já sai de novo cara não tem como cara chumadrão cara salvá mal hahaha hahaha de novo ah não não acredito eu vou pro outro lado ainda tem que bater né ainda tem que dar prejuízo em mim caracooo caracooo aaa caracoooooo Vai ficar aceitando? Vou fazer até o final. Eu queria que toda vez ele fizesse isso, ficasse parado só tomando. Eu queria que toda vez ele fizesse isso. Cara... Eu pulei, cara. Porra, cada hora de um jeito, cara. Ah, roubalhão, cara. O único especial que eu tinha, cara. Eu viro o único. Fiquei o único de uma solteira. Me mata logo. Vai, mata. Isso que tu quer, né? Ah, bicho roubado, cara. Bicho ladrão, cara. Detesto o bicho ladrão. Mais um. Bota mais um aí, moço. Bota mais uma ficha aí, moço. Ah, caraca. Vamos lá, mais uma. A gente tem que ficar torcendo pra ele não roubar, cara. Se ele roubar, tu não ganha. Se ele ficar sumindo ali, ó. Se ele ficar só sumindo, a gente não tem como ganhar. Tento fazer alguma coisa ali pra escapar, mas não consigo. Não dá tempo hábito. Ali, ó. Eu penso em reagir, mas não consigo. Ah, consegui pular na hora. Ali ele ainda corre pra trás, ele é muito covarde, cara. Não dá espaço pra gente. Tem golpes que a gente faz, que às vezes faz ele guardar o stand dele. Ah, sim. Ah, errada. Tentei pular. Corre, desgraça. Isso! Pera! Oh! Nossa! Vou fazer assim mesmo, vou continuar assim. Como se fosse funcionar toda hora. Mas me dá raiva que as vezes eu não saio especial na hora que a gente farma. Ali cara! Por que que ele faz isso cara? Por que que ele faz isso cara? Por que que ele faz isso cara? Por que ele faz isso cara? Especial! Ah! Menolou! Toda hora mesmo! Porra! Não tem como esconder! Vai escapar mais! Não some maldito! Caraca maluco! Que bicho chato cara! Porra! Desgraçado maluco! Acabou né? Pelo menos! Pelo menos eu imagino que acabou! Se a minha memória não falhou, se não me engano ele é o último chefe né? Ele era o vampiro! Todo esse tempo! Foi reduzida a pilha de cinzas quando foi exposto a luz! Hahahaha! Vamos lá! Será que tem mais alguma coisa? Não é possível né? Não acredito que vai ter mais alguém cara! Não acredito! Ainda tem mais um cara! Caraca maluco! Não acredito cara! Que isso cara! Que isso cara! O cara parou o tempo? É! Se o último lá foi ruim, vamos ver agora isso aí! Vamos lá! Olha! Olha o cara também tem... Ahhh! Vai começar a roubar ele! Vai começar a roubar ele! Não posso chegar perto né? Pelo visto eu não posso chegar perto! Não posso nem andar! Aí cara! Não tirei nada ainda dele! Então a malandragem é essa né? Quero! Vai lá topar! Tá! Quer roubar mano! Beleza! A gente rouba também! Podia ter outra forma agora! Olha o cara procurando olhando para o lado do outro ali! Que isso? Pegou a vitalidade do amigo lá! Tá bom! Vambora então! Isso aqui é o melhor golpe! Manda ali o encosto e vai batendo velho! É mano! Vou mandar esse encosto em cima de tudo o tempo todo! Não adianta! Não gostou do meu encosto e vai lá no universal! Fazer a oração dos 70 pastura! Ah! O encosto passou direto! Agora chega né! É que esse foi mais fácil do que o outro né! O anterior! O anterior foi muito mais roubado do que esse daí! Só vou atrever com mais uma forma ainda! É! É! Agora acabou! Com certeza! Fizeram a transfusão de sangue lá do maluco do tal do Dio pro amigo deles ali! E salvou ele! Hahahaha! Bom! É isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou deixa o seu like! Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo! Se inscreva também! E não esqueça também de dizer nos comentários! Que outros jogos de luta vocês gostariam de ver! O Tio John jogando aqui nessa série! Lembrando que o Tio John Fight é só para jogos de luta! Tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Um grande abraço! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!